Olá, meu nome é Daniel Cautemba e este é o programa Minuto de Luz. Nosso maior impedimento na vida é o medo, ainda que ele seja uma ilusão. Sim, uma ilusão, porque se eu estou com medo, é porque eu não tive coragem ainda de enfrentar seja lá o que for. Então, logicamente, todos os meus receios estão num mundo de achismos, do que eu acho que deve ser, dos riscos que eu estou imaginando. Só que o nosso sucesso está exatamente do lado de lá do medo. É preciso atravessá-lo. E só quando eu me levanto e enfrento os meus receios de frente, é que eu percebo como a ameaça era pequena. Quanto tempo eu perdi à toa, imaginando que o meu obstáculo era maior do que realmente é. Percebo então minha força e consigo crescer, mudar, frutificar. Então, meu amigo, não seja escravo do medo, faça sua vida florescer a partir de hoje. Tenha um dia iluminado.